Sabe como é, morou por mim e por você Provado pra ser aprovado, sabe como é, morou por mim e por você Criou a imensidão do céu azul, a extensão dos mares Poderoso, fiel, destruidor de altares De baal, abomina todo mal e fez os escolhidos, tio O sal da terra, a paz no meio da guerra Governa a Jerusalém eterna Me deu a chance de uma nova vida Sobre a cruz cicatrizou minhas feridas Trouxe redenção, me deu a salvação no coração atribulado Trouxe a mansidão no calvário, a maior prova de amor Toda honra e toda glória a ti, todo louco Provado pra ser aprovado Provado pra ser aprovado Provado pra ser aprovado Provado pra ser aprovado Sabe como é